Olá, povo de Deus! Aplicações Bíblicas Fólias São Medeiros, mais uma vez com dicas de como pregar. Olha aqui o conteúdo do nosso canal, temos aqui vários vídeos de como pregar, de vários temas, temos também aqui aplicações bíblicas, olha só, está recheado esse canal com vários temas para você aplicar nas suas pregações. Se eu fosse você, não perderia nenhum vídeo, depois dá uma olhadinha em cada vídeo para edificar a sua vida. Vamos lá! Se esse tipo de conteúdo é relevante para você, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aquele like para reforçar o nosso trabalho e eu serei abençoado em você também. Hoje eu preparei sobre o tema, o crente como o odre. Vamos lá para a tela do nosso computador, vamos ver o desenvolvimento desses bolsos para você usar nas suas pregações. Bom, vindo para a tela do nosso computador, está aqui o tema, o crente como o odre, baseado em Marcos capítulo 2, versículo 22. Vamos ver o que está escrito lá? Está escrito assim, E ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Bom, todos nós conhecemos essa história sobre colocar vinho novo em odre novo, não vinho novo em odre velho, que Jesus disse. Então, aqui a gente preparou esse sermão. Lembrando que sempre antes de você preparar uma mensagem, ora a Deus que Ele vai te dar direção em que texto você vai criar o seu esboço. Depois de criar o seu esboço, antes de ministrar, você vai apresentar diante de Deus para que Ele possa te usar. Tá bom? Vamos lá então, vamos ver o desenvolvimento dessa mensagem. Seguindo em frente, depois que você leu o texto, você lançou para a igreja o tema, vamos para a introdução que você pode usar no máximo até 5 minutos, é o suficiente. Coloquei aqui, comente sobre a importância do odre nos tempos bíblicos e também sobre o valor do vinho. Então, você vai abordar aí a importância do odre, como que era feito o odre, a importância do vinho dentro do odre, a importância do vinho na Bíblia Sagrada. Você faz essa junção entre eles e aí você desenvolve a sua introdução. Vamos lá então, seguindo em frente. Não repara, minha voz está um pouco gripada, mas faz parte, né? Ponto 1. Sem Deus, somos apenas um recipiente inútil. Por que eu coloquei recipiente? Porque a Bíblia fala de forma simbólica aí, chama a gente de ovelha, somos chamados de varão, somos chamados de vasos, e assim sucessivamente. Por isso coloquei recipiente, tá bom? Vamos lá então, desenvolver a mensagem. Assim como o odre só tem valor por aquilo que ele carrega dentro de si, que seria principalmente o vinho, assim o homem sem Deus é apenas um recipiente sem utilidade. Coloquei um texto baixo, João 15, 5, escrito assim, Jesus falando, Então, sem Deus, o homem é apenas um recipiente inútil. O próprio Senhor Jesus está dizendo que sem ele ninguém pode fazer nada, tá bom? Então você pode desenvolver ainda mais esse primeiro tópico aqui. Sem Deus, somos apenas um recipiente inútil, infelizmente. Vamos para o segundo ponto do tópico. Odre velho não suporta vinho novo. Primeiro ponto, o vinho novo pode romper o odre velho devido à fermentação. Assim, o novo de Deus na vida de quem não quer mudanças, não pode suportar as sãs doutrinas de sua palavra. Texto base segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4. Olha o verso 3. Está escrito, Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Observe bem que o odre velho não suportava o vinho novo por causa da fermentação. Provavelmente aquele odre ia se romper durante a viagem, enfim. Então, olha só. Assim, se o odre não for novo, se não houver mudança nesse odre, se não for um odre novo, ele não suporta o vinho. E assim, como diz o apóstolo Paulo aqui, a segundo Timóteo, chegará dias que pessoas, crente dentro da igreja, crente verde de igreja, por assim dizer, terão comissão nos ouvidos, ou seja, não suportarão a sã doutrina. Por isso que eu vejo a importância de nós nos renovarmos todos os dias da nossa vida. Porque a gente também corre esse risco em fazer parte desse grupo. E nós já estamos vivendo esse tempo em que a verdade tem incomodado muitos. muitos que já conheciam a verdade, só que agora eles vivam o seu bel prazer e eles não aceitam mais a verdade. A verdade incomoda, dá comissões nos ouvidos. Não suportarão a sã doutrina. O que era pecado para eles, o que era pecado ontem, hoje não é mais a mentira que se tornou verdade e você conhece muita gente que já entraram por esse grupo. Então, odre velho não suporta o vinho novo, que devemos tomar cuidado e não entrar nesse grupo. Vamos lá. Terceiro ponto. Não desperdiça vinho novo em odre velho. Tem pessoas que não vale a pena desperdiçar a palavra de Deus, pois não querem mudança de vida, blasfêmam da palavra de Deus. Eu sei que aqui pode ser um assunto polêmico, né? Que você do outro lado possa estar pensando, nossa, mas peraí, a Bíblia não ensina a gente a não desistir da pessoa, né? Concordo com você. A gente já viu vários testemunhos de pessoas, esposas que ganham o seu esposo 10 anos, 20 anos de oração, não é verdade? Só que cada caso é um caso, né? Existem pessoas, infelizmente, que não querem a palavra de Deus. Ela blasfêmia, ela zomba. E muitas vezes a gente fica desperdiçando vinho, vinho novo em odre velho, pessoas que não querem mudança. Tenho certeza que Deus vai te dar discernimento se vale a pena ou não. Mas vamos lá. Olha aqui, Mateus 7,6, é muito forte. Está escrito, Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se-vos despedaçem. Claro que isso aqui vai apontar mais para pessoas, não vou falar da sua própria família, seu pai, sua mãe, enfim. Mas pessoas, sabe aquelas pessoas que realmente zombam do evangelho, né? Claro que ela tem uma outra crença, a gente tem que respeitar a crença de cada um, mas pessoas que realmente odeiam o evangelho, odeiam os crentes, ela não quer de forma alguma ouvir a palavra de Deus, incomoda essa pessoa, ela blasfema constantemente. Então, não vale a pena a gente desperdiçar esse novo vinho, essa pérola que é a palavra de Deus para essas pessoas. Então, você possa até meditar mais sobre Mateus 7,6 e desenvolver esse terceiro ponto aqui. Vamos para o penúltimo e quarto tópico desse esboço. O evangelho é coisa nova. Apocalipse 2,5 vai dizer E o que estava sentado sobre o trono, disse Eis que faço nova todas as coisas. Através do quê? Do evangelho que trouxe mudanças, são boas novas, são boas notícias, que mudou a nossa vida. Então, o evangelho é mudança de vida. O evangelho é como o vinho novo dentro do odre. Quando aceitamos e permitimos o evangelho entrar em nós, somos transformados e experimentamos o novo de Deus em nossas vidas. Então, quem não recebe o evangelho, aceita o evangelho para dentro de si, ele não consegue suportar aquilo que é novo, que representa o vinho, que é a palavra de Deus. Não sei se você vai escutar aí do outro lado, mas começou uma chuvinha aqui. É bênção de Deus, né? Vamos lá. Quinto e último ponto dessa mensagem. O odre era feito de um animal sacrificado. Assim como o animal era morto sacrificado para se fazer um odre e receber o vinho novo, Assim, para recebermos o Divino Espírito Santo em nossos corações, devemos morrermos para este mundo, sacrificarmos nossas próprias vontades. Bom, o odre era feito de animais. Cordeiro, cabrito, enfim. E um animal, então, ele era sacrificado, ele era morto inocentemente para se criar um odre e receber o vinho novo. Ou seja, assim como nós simbolicamente, figurativamente, somos como esse odre, Então, nós temos também que morrer para este mundo, né? Sacrificarmos nossas próprias vontades, nossos próprios desejos carnais para receber o vinho novo de Deus, que é a sua palavra e, ao mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Você pode também desenvolver esse último tópico aqui. Sem mais delongas, vamos para a conclusão? Conclusão. Que sejamos odres novos a cada dia para recebermos o melhor de Deus. Bom, chegamos aqui no fim desse esboço. Claro que você pode ampliar, nesse esboço você pode fazer 6 pontos, 7, 8 pontos, conforme Deus for te orientando, te dando direção. Vamos colocar aqui, então, uma vírgula. Até o próximo vídeo, claro, se o nosso Deus permitir. Deus nos abençoe. Até o próximo esboço bíblico, se o nosso Deus permitir. Um forte abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.